Nunca deixe faltar essa planta na sua casa, melhora a visão, limpa o fígado e elimina pedras nos rins. Hoje vamos falar do manjericão, uma erva medicinal que não pode faltar na sua casa. Os benefícios para a saúde do manjericão são incríveis e eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Assista até o final, porque eu vou te ensinar como preparar corretamente o chá para aproveitar esses benefícios. Aproveita e me conta aqui nos comentários qual é o seu chá preferido. O manjericão é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, magnésio, ferro, potássio e minerais como cálcio, importante para a manutenção de dentes e ossos, coagulação e pressão sanguínea. O consumo do manjericão está sendo cada vez mais associado a uma série de benefícios à saúde. Além da sua função gastronômica, como tempero, utilizado frequentemente em diversos alimentos, ele ainda protege o corpo de ataques bacterianos, estimula a memória, melhora a pele, a visão e alivia o estresse. A vitamina A presente no manjericão possui propriedades antioxidantes altamente benéficas para a saúde ocular. Apenas 100 gramas de manjericão fresco correspondem à dose diária recomendada de vitamina A para o nosso organismo. Ela também alivia o estresse. As folhas de manjericão também são apontadas por diminuir o estresse. Especialistas recomendam mascar de 10 a 12 folhas de manjericão duas vezes por dia para prevenir o estresse e problemas decorrentes desse mal. Elimina pedras nos rins. O manjericão tem um poderoso efeito no funcionamento dos rins. Para otimizar os rins, é indicado o consumo de 6 folhas frescas com água em jejum. Para quem sofre de pedras nos rins, é bom misturar o suco extraído do manjericão com mel e tomar a mistura diariamente durante 6 meses. O procedimento facilita a eliminação das pedras nos rins pela urina. O manjericão ainda é benéfico para diversos problemas urinários também. Melhora a pele. Outros benefícios do manjericão são a prevenção do surgimento de acne e a aceleração do processo de recuperação de feridas na pele. O seu extrato ajuda a eliminar as bactérias presentes na derme, que resultam no entupimento dos poros, sendo a principal causa da acne. Propriedades do manjericão reduzem a inflamação da pele e são utilizadas no tratamento de outros problemas, como micose, psoríase e picadas de insetos. Alívio da dor de cabeça. Mais um dos benefícios do manjericão é a sua função de relaxante muscular. O manjericão pode ser mastigado, ingerido como chá ou ainda pode ser aplicado como óleo diretamente no corpo para aliviar a tensão nos músculos e as dores de cabeça. Auxilia no tratamento de inflamação dos ossos e articulações. O manjericão é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, magnésio, ferro, potássio e minerais como cálcio, importante para a manutenção de dentes e ossos e articulações. O consumo do manjericão ajuda a fortalecer os ossos e aliviar as dores no corpo. E se você já plantou o manjericão e não teve sorte, saiba que o manjericão é uma planta que não suporta baixas temperaturas. Ele precisa de alta luminosidade e deve receber luz solar direta ao menos por algumas horas, diariamente. Para preparar o chá do manjericão e aproveitar todos esses benefícios, você vai precisar de 5 folhas de manjericão fresco, 500 ml de água. Esquente a água e derrame por cima das folhas de manjericão. Tampe e deixe repousar por 10 minutos. Agora é só coar e beber o seu chá. Suas contraindicações são para gestantes, lactantes, crianças menores de 12 anos e pessoas com pressão muito baixa também. Se você assistiu até aqui, comenta um emoji de coração nos comentários que eu vou passar para te agradecer. E lembra de compartilhar agora o vídeo com 3 pessoas para me ajudar aqui no Fazendo em Casa. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.